Bom gente, a gente está aqui no açude João Lira Magalhães A gente veio acompanhar de perto Todos esses processos de captação de água Vou tirar aqui a máscara um minutinho Todos esses processos de captação de água aqui da sua fonte Que é o açude João Lira Magalhães Que está aqui realmente com um volume bem menor Do que a gente costumava ver na quadra invernosa Ele está com um monte de 60% do seu volume Você pode ver aqui os flutuantes Os flutuantes que foram colocados Para captação de água lá mais próximo do açude De dentro do açude, mais longe das margens O que a gente pode perceber aqui É que são um equipamento que mesmo há pouco tempo comprado Mesmo pouco tempo comprado já vai passar por uma manutenção Ele foi comprado na certeza que melhorar o abastecimento E o município sofre com o desabastecimento de água E esses equipamentos são equipamentos novos Mas como trabalham 24 horas ele tem um desgaste muito rápido A gente vai vendo aqui essas tubulações aqui No caso essa tubulação aqui, ela está isolada por enquanto Essa tubulação aqui está isolada E está com a bomba que era anteriormente Você pode ver aí, está independente da flutuante desse equipamento Então nós estamos aqui direto do açude O açude João Lira Magalhães Aqui há medições da Cogé Você acompanha aí provisoriamente O flutuante está ali fora Custou um valor financeiro significativo E está sem utilidade E manutenção mesmo sendo um equipamento novo Mas já está parado E essa tubulação aqui é da flutuante Um cano flexível Um cano flexível O que a gente vai percebendo é isso Aqui no município da Pagé Onde a flutuante seria para facilitar A retirada de água A aumentar a vazão de água lá para a Eta E o que a gente vai vendo É que está sendo usada essa bomba provisória aqui Então por isso o reflexo da falta de água Danificou lá a flutuante Alguma que foi comprada recentemente Um valor significativo para os quais tudo sai E está sendo utilizada a bomba Que anteriormente era utilizada Quer dizer que é uma controvérsia do investimento Então vamos aguardar Que se resolva a questão do fornecimento de água Lá para sair do município de Itapajé Aqui direto do açude João Lino Magalhães Bloco Papo Reto Acompanhando o cotidiano de Itapajé E também da região Acompanhando o cotidiano de Itapajé